Professor Mohamed, se a maioria das pessoas votar nulo, a eleição será anulada? Por que uma confusão sobre esse tema? Em todos os processos eleitorais surge essa dúvida, mas as pessoas têm que saber que o fato de votarem nulo não irá implicar a anulação da eleição. Por quê? Porque a nulidade de votos de que fala o Código Eleitoral, que pode dar em sejo a realização de um novo pleito eleitoral, é aquela nulidade relacionada à ocorrência de fraude, de ilícitos eleitorais. Por exemplo, quando se fraudar a lista de eleitor, quando a sessão eleitoral estiver em local e em dia não autorizado pelo juiz eleitoral. Enfim, o TSE já decidiu que a livre manifestação do eleitor, a chamada manifestação apolítica, no sentido de votar nulo, esses votos nulos não são contados para efeito de nulidade da eleição. De forma que mesmo que mais de 50% dos votos sejam nulos, isso não irá implicar na convocação de novas eleições, porque a nulidade que conta é aquela que está prevista no Código Eleitoral e não aquela que se origina da chamada manifestação apolítica ou a partidária do eleitor.